Gente, voltamos, eu tô aqui, ó, fazendo, deixa eu escrever aqui, Josi e Bela, né? Josi e Bela. Aqui são as mães e as filhas que vão entrar aqui, já já, nesse desfile maravilhoso, que eu já volto, é assim, trazendo pra vocês o desfile de t-shirts mãe e filho, que é um evento, né, encantador. Eu falo, é um evento mesmo, que celebra o amor e esse vínculo especial entre mãe e filho. A vovó veste também. E no desfile de hoje, as duplas mãe e filho desfilam juntas, combinações de t-shirts criadas por ela, que reflete amor e conexão em tudo que ela faz. Lívia Carizinha, bem-vinda mais uma vez. Mostra a blusa dela, a coisa mais linda, toda bordada à mão, com a imagem de Nossa Senhora, olha só o tecinho, mulher, tu pensa em cada detalhe. Olha a manga, tudo feito, amor. Se a minha costureira estiver assistindo agora, vai ficar louca, Eliette, olha que lindo. Perfeição. Então, assim, quanto tempo você leva pra fazer uma blusa como essa? Um dia. Um dia, olha aí, muito rápido. Todo feito à mão, bem delicado. Todo feito à mão. A primeira mamãe que vai entrar é a Cássia Amorim, com a Valentina, que tem... Não, com oito anos não é. Dois anos. Dois anos, tá? Que tem oito anos. Estão adiantando a data da criança. Ai, Jesus. Mas tá aí, que maravilha. Você tá encantada com esse look, né? Mulher, qual é a mãe que não sonha vestir assim mãe e filha? Não tem uma, né? Olha aí, e essa princesa, minha gente? Uma boa, é uma boa, dá pra minha bebeza. É a bebeza. Olha, dá tchau pras pessoas que estão te assistindo, princesa. Dá tchauzinho. Olha, me fala da peça que elas estão usando, né? A peça delas é uma inspiração bem romântica, é pensada nos ensaios, né? Do mês de maio. Vestir, ter cheiro, se livrar, carenzinha é... É tudo, né? É uma marca. É depositar todo o amor. É verdade. Não é uma peça comum, é só amor. É uma memória pra vida toda. A gente tá vendo que a mamãe tá com a manga bufante, como a sua, em broderie, né? É de algodão, toda, uma peça toda feita em algodão, pensando no conforto, né? E o melhor, o crepe da camisa que deixa mais confortável, esbordado. Com elastano. E o broche da pequena Valentina, ele tira e bota, né? É removível, é removível. Se quiser. Olha aí, ó. É uma peça bem reversinha. Vem cá, vem aqui, Valentina. Tia Mônica te vê aqui, meu amor. Vem cá, Tia Mônica. Olha aí, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Dá tchau pro papai, pra fofó, pra todo mundo. Não faltou a escola não, né? De manhã que ela estuda, né? Pronto. Tá aqui com a titia, eu falo com a mamãe, eu costumo falar com a baby Lívia, né? Com a baby Lívia. Deixa ela aqui comigo, as mamães podem ir embora, tá certo? Que a próxima agora vai entrar, que é a Fran Moraes com a sua filha da Lília, que tem seis anos. Todas duas gatíssimas, eu vou te dizer, daqui um dia a Mônica tá dizendo assim, que são irmãs, né? São irmãs. Mulher do céu. Pode falar aí o microfone, o que você achou desse seu look aí? Que agora eu não vou perguntar nem pra estivista, não, eu vou perguntar mesmo é pra mãe, vai lá. Perfeito, não tem como não amar. Olha aí, você já é cliente já há muito tempo. Já, já, sim. Sim. Olha aí. E essa princesa, passa o microfone pra ela. Dalila, quantos anos você tem? Eu tenho oito anos. Me fala sobre o seu look, porque você com certeza vai saber falar. É uma texorcha, é um baro, o que você tá vestindo? É uma texorcha. É uma texorcha. Esse delineado de gatinho, quem foi que fez? Não vai me dizer que foi você. A maquiagem da Lília. A maquiagem, delineador de gatinho, quem fez? Foi. Ela tá tímida. A tia Mônica entende. Mostra aí, é uma blusa, uma tigrezinha, né? Tigresa, em sintonia com a da mamãe. Perfeita. E as texorchas, elas não são peças pra usar só em ocasião esportiva, não. Não são... Pra qualquer ocasião. Você pode diversificar. Fica aqui a Dalila. Pode vir, mamãe. Obrigada. Arrasou, tá? Luz na passarela para elas. Agora a gente vai ver a Cícera Rodrigues com o João, tá? O João, que é a cara da mamãe. Que fofura. Dez mordidas de carinho da tia Mônica. O João tem seis anos. Me fala, mamãe, do seu look, o que você tá achando? Contem pra gente. Esse look é mais pro lado feminino, rosa, pegando a mãe junto com o filho, mais esportivo, né? E é uma peça diferente. Você é muito fofo. Tia Mônica te dá dez mordidas de carinho, mas não precisa ter medo, não. Olha, a blusa dela diz assim, estarei com você. Quando eu estiver e a dela estarei contigo. Estarei contigo. Ai, gente, não. Eu me arrepio. Isso é emocionante. Vem aqui, nenê, coisa fofa. Vem cá, senta aqui do lado da tia Mônica. Obrigada, mamãe. Lindão. E linda você. E agora a gente vai com a mamãe que vem na passarela. Juliana Carvalho e o Lucas, que tem oito anos. Senta aqui, ó, do lado da tia Mônica, tá? E, eita, mas são lindos também, minha gente. E ele parece que já tá na pista de modelo, né? Tá. Olha aí essa calça dele. Mamãe, que calça fashion. Arrasou, né? Ele é todo fashion. Ele é. E eu quero ter uma assim também. E assim também. Amém. Olha o olho do gato. Menino do céu. Que olho lindo. Arrasou. Ele tem seis anos? Não, oito, né? Oito anos. Me fala do look de vocês. Escolheu um preto com ovo, com nude, né? Sim. O look é uma verdadeira declaração de amor. É, olha aí. Você coloca o nome do seu filho estampado na blusa. Quando eu vi, eu me emocionei. É, com certeza. É uma declaração de amor, de verdade. Detalhe, é a mão dela pegando na mão dele com o coração e o nome Lucas. E ele com a t-shirt com o bolsinho. Você gostou, príncipe, dessa camisa aí? Gostei. Faz uma declaração pra tua mãe, diz aí alguma coisa pra ela. Mãe, te amo. Aê! Muito. Muito, mais que o infinito, né? Um abraço pra selar o momento. E agora a gente vem pra cá, príncipe, que agora eu vou chamar a Josi e a Bela pra fechar esse desfile. Senta aqui do lado, né? Porque as crianças ficam comigo. A Josi e a Bela. Menina, eu tenho um YouTube, um canal no YouTube que é a minha baby, a Lívia, ela ama, que é o Bela Liza, o nome do canal da criança. E parece até com você, viu, Bela? Tu gosta da Bela Liza também? Eu gosto. Demais. Você parece que vai ser apresentadora, né? Aham. Manda um beijo pra aí, pra todo mundo que tá te assistindo, pra vovó, pro papai. Fala aí, te amo. Te amo. Alô, galera que tá me assistindo. A Liza, galera, eu tô assistindo. Aê, você sabe cantar alguma música? Pois canta agora, segura o microfone que ele é todo seu. Vai lá. Canta. Três palavrinhas só. Três palavrinhas só. Eu, de, de, cor. Puxa o coral aqui. Deus é amor. Lá, 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 lá. E sabe dançar também? Qual música você quer dançar? É da Três Palavrinhas. Pois dança agora, já. Três palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Amei. E mamãe, me fala do look aí. Ô, isso. Lá, 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 lá. Arrasou. Palmas pra ela. Vamos agora aí. A blusa linda, né? A blusa toda. Senta aqui. Vira, vira pra lá. Pode virar pra lá. É tudo perfeito, né? Senta aqui no meu colo. Não sei como, mas senta. Vai. Cordado. Perfeito. Perfeito demais. Gostou? Já vai usar no dia das mães, né? Já vou usar no dia das mães. Por favor, né? Linda. Agora as mamães todas ficam aqui, uma do lado da outra, tá? Pra gente encerrar esse desfile. Lívia, eu quase não conversei contigo, porque mulher, as imagens e as mães e as crianças já falam por si só, né? Com certeza. Esse desfile foi pra marcar. Enquanto as mamães se organizam aqui... Mas olha, quero agradecer a você, Lívia. Quem quiser fazer encomenda ainda dá tempo, tem pra pronta entrega. Todas as peças são por encomenda. Pra o dia das mães não tem como mais, mas já estamos com a agenda aberta pra o mês junino. Olha aí. Esse é um presente pra Mônica, pra Baby Lívia. Minha gente, olha que coisa linda que ficou. Personalizado. Meu Deus, que maravilha. Baby Lívia vai amar, porque ela é muito vaidosa. Ela adora um look e a gente vai usar no dia das mães. Que coisa mais linda. Quero te agradecer. Que Deus abençoe cada vez mais os seus passos, né? Pra que você esteja sempre produzindo lindos looks. Olha aí que coisa mais linda, gente. A riqueza em detalhes, tá? Agradeço você. Obrigada, sucesso. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães pra todas vocês. Palmas e podem sair aqui na nossa passarela do Pode Entrar, tá bom? Boa noite.